Pessoal, a nação tá aí, pronto, eles vão correr. Então quando se entra e vê a arquibancada vibrando, o pessoal se obriga a vibrar dentro do campo, e isso aí ninguém tem, ninguém tem. Tem a gozação da torcida, é tanto que aqui no estádio, 75% flamenguista, 25% Botafogo, eu tô sendo até generoso com a torcida do Botafogo, né, foi um massacre nos dois jogos de torcida. Se as equipes do Rio não mudar a forma de jogar, o torcedor das outras equipes não comparecer, o Flamengo vai ser várias vezes campeão estadual aí, porque a torcida do Flamengo realmente comparece e prestigia os jogadores. Então ali, meu amigo, você tem que correr, no mínimo, no mínimo, você tem que correr, dar seu máximo dentro de campo, se você vai jogar bem, jogar mal, aí é outra história, mas que você tem que mostrar raça, vontade de correr até o final, você tem, porque a torcida do Flamengo é apaixonante. Eu sou torcedor do Flamengo de coração, né, e hoje o treinador é culpa, se ele botar eu pra ir, tirar eu do time, botar eu pra ir torcer lá no meio da torcida organizada, eu vou torcer, porque eu sou o Flamengo de coração, eu quero ver o melhor pro Flamengo. Então, independente de qualquer coisa, eu quero que o Flamengo vença. Eu não tenho vaidade comigo, minha vaidade é o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhando, é pronto, é a minha vaidade. Eu tô aqui, sim, eu vou forçador, O Flamengo ganhando, eu vou procurar, Eu tô aqui, sim, eu vou procurar, Eu tô aqui, sim, eu vou procurar, Eu tô aqui, sim, eu vou procurar.